E a questão toda da importância também do planejamento do parto, e quando eu falei no começo, quando eu te fiz a pergunta, eu sempre quero passar para a pessoa o seguinte, o quanto é importante planejar o parto, não no sentido de fazer um curso online. Um curso online é um plus a mais, é uma coisa perfeita. Mas o que é planejar um parto? É escolher o local, escolher a equipe, escolher que método vai ser. O que é planejar um casamento? A pessoa fala, eu vou casar em tal lugar, vou contratar tal coisa, vou bater comida de tal jeito, a pessoa planeja aquilo para que aconteça daquela forma. O que acontece muito, o que eu vejo acontecer muito com os partos, é a pessoa ir deixando, 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 e chegando na última hora, não teve um planejamento, e aí acaba indo para um caminho muito ruim, e depois ela só consegue procurar isso em segunda gestação. E eu recebo tanto, sim, com essa história, falar, na primeira vez eu não me planejei direito, agora eu estou na segunda tendo que planejar, porque eu não parei para pensar nisso. Eu achei que era só esperar tudo. Só que, infelizmente... E na hora que está... E na hora que está lá, na hora que está lá no meio da agitação, se você não tiver planejado, não é ali na hora que você vai planejar. Então, justamente o que você falou, o antes é o principal. É o que vai fazer você traçar uma rota com toda a equipe e tudo para fazer. é... E esse planejamento do seu marido também, né? Porque o seu marido saber das suas escolhas, né? Para fortalecer as suas escolhas, né? É muito importante. A gente faz parte do planejamento do parto também, né? Com certeza. Para que na hora que você está mais vulnerável lá, ele fale, não, calma aí, você consegue. Você consegue. Você dá calma. Ela não quer tomar anestesia, né? E assim, é tudo esse conjunto de coisas, né? Que faz parte do planejamento do parto, né? Com certeza. E assim, ah... É o que eu falo para muita gente que me pergunta. O medo maior de todo mundo é a parte de dor, né? Toda mulher, não adianta. Toda mulher... A primeira coisa que me perguntam, ah, você sentiu dor? Eu juro por Deus. A gente ressignifica a dor. A dor que eu senti lá, eu não lembro hoje. Eu não lembro. Então, assim, o que eu lembro é a pressão no final. Só. E assim, é o que você falou. A parte de planejar, informar. Porque assim, às vezes a pessoa não planeja e no final das contas, ah, falar uma circular de cordão entra em cesárea. Ou o que eu falo para muita amiga minha, assim, que eu vejo que quer cesárea, não vai mudar. Não marca. Espera o tempo do bebê, pelo menos. Pelo menos ele falar assim, não, eu estou na hora de nascer. Não marca com 36 semanas, 37 semanas. Espera pelo menos ele falar, não, eu estou pronto para nascer, né? Sim, com certeza. E se não, corre o risco, né? O que a gente vê acontecer muito, de surgirem indicações de última hora que a pessoa nem sabe se está certo, se está errado. E ela fala, o médico falou aquilo, é aquilo mesmo. E vai por aí, né? É. O mecônio também, que eu pensava também, estudei bastante no curso, eu pensava, ó, se tiver mecônio, é isso, 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 né? Se tiver circular de cordão, é isso, isso, isso. Então, assim, é igual eu falei no relato do Instagram. Tem muita coisa que fica automático na cabeça da gente, só que na hora lá, é justamente que você vai precisar da sua rede de apoio. Quando você para de pensar, é que vão precisar pensar por você, né? Sim, exatamente. E lógico, né? No mundo como esse que a gente vive, tem várias pessoas que dão palpite, como você falou. E pior, né? Não só pessoas que dão palpite, mas que interferem diretamente no parto, né? No caso de um médico que tem a tendência cesarista, ele está interferindo diretamente no parto, ele não está só dando palpite, né? Ele está interferindo. Isso. Então, num mundo como esse, né? Se fosse um mundo ideal, que era realmente só esperar chegar a hora e parir, está todo mundo em prol disso, 100% das pessoas em prol do parto normal, e só cesar se for necessário, como acontece em outros países, não precisa tanto de plano de parto, porque é só você esperar chegar a hora. Mas no Brasil, infelizmente, a gente precisa planejar, porque tem inúmeros tipos de atendimento, é muito heterogêneo o atendimento. Tem médico que só faz cesárea, tem médico que faz cesárea se a mulher pedir, faz parte normal se a outra pedir, tem outro que só atende o parto normal. Tem médico que fala que faz normal, mas faz a mais a cesárea. É, tem muito, é muito heterogêneo o atendimento, né? Então, por isso que eu sei que eu falo de quanto que é importante fazer um planejamento de parto, né? E a minha participação, né? No seu caso, assim como de outras mulheres todas, é uma participação pequena, era um apêndice ali, é uma ajuda que eu pensei, que foi surgindo naturalmente comigo, porque quando eu criei as redes sociais, eu não criei com o intuito de alguma coisa, sei lá, eu criei porque eu queria passar informação para as pessoas, né? E aí começou a chegar tanta informação, tanta gente me perguntando coisas, eu falei assim, eu tenho que juntar isso tudo num lugar só para facilitar para eu responder para todo mundo, né? E com isso eu consigo ajudar as pessoas, inclusive uma coisa que eu estou fazendo agora, Érica, não sei se você já sabe, todas as pessoas que estão entrando no programa online, a gente está tabulando os dados dessa pessoa, do antes e do depois do parto, para depois a gente comparar e saber o índice de partos normais que as pessoas estão tendo, o índice de cesárea, o quanto que planejar o parto é importante, né? E o quanto que isso muda no desfecho do parto de cada pessoa, né? Então a gente pretende, eu pretendo publicar esses números quando tiver mais gente participada, justamente para a gente saber isso, né? E eu saber também o quanto está sendo útil esse programa, né? Para as pessoas. Eu vejo nos relatos que sim, né? É, com certeza. E nos outros relatos das outras mulheres que postam no grupo, ou que eu já chamei aqui para conversar. Mas eu acho que... Eu fico muito feliz de poder ter ajudado e poder ter participado, nem que seja um pouquinho aqui de longe, se eu for. E eu lembrava toda vez que você falava, não sei se era um poxa ou você que falou, dos 21 quilômetros, né? Ninguém vai... Como diz, quem quer correr os 21 quilômetros não vai querer uma carona, né? Ele tem que se preparar para correr os 21 quilômetros. Então, assim, durante as estações é justamente isso que eu pensei em fazer e eu, como diz, recomendo para todas as grados fazerem, né? É pensar do início ao fim, né? Saber a parte de fisiologia, de leitura, de uma coisa que, assim, é ruim falar, mas até, infelizmente, a pandemia ajudou para mim, pelo menos. Eu acho que também ajudou algumas grávidas. A gente teve tempo, né? Então, assim, o tempo que eu tive de isolamento, né? Assim, de quarentena e tudo, foi o tempo que eu li, que eu estudei, que eu corri atrás. Talvez, se não fosse a pandemia, não teria tanto tempo para fazer o que eu fiz, né? Com certeza. E você teve mais tempo para adquirir aquilo que te fortaleceu, que foi a informação, né? Isso. Que a informação fortalece muito. Por mais que naquelas horas finais você estava no mundo do parto, na partolândia, né? A informação estava lá no seu inconsciente. A informação estava lá te fortalecendo para aquilo, né? Mas é incrível como... Como dizer, eu lia, mas jamais pensei, né? Assim, essa partolândia tem... O meu marido me falou praticamente tudo, assim, de horário, de o que eu falava, o que eu não falava, porque eu praticamente não lembro de quase nada do que eu falava, do que ele me falava. Eu só lembro dele, assim, de incentivar, né? E tudo. Mas realmente é uma coisa, assim, o cérebro é impressionante o que ele faz com a mulher durante o trabalho. No dia que eu descobri...